Oi pessoal, hoje eu tô aqui dando uma volta, aproveitando que a gente saiu do estado de emergência Acabei de sair da casa de ração e comprei algumas sementes Deixa eu mostrar pra vocês, ó, quiabo Esse tomate sherry baby Eu peguei, esse é o sherry, acho que normal, mas como tava baby Eu imaginei que ele pudesse ser menor do que o tomate cereja, então eu peguei pra gente testar Peguei o rabanete sherry belly, que ele é bem pequenininho Eu queria pra vaso, né, pra poder plantar em vaso E peguei coentro, é isso aí Gente, eu vim aqui nessa cooperativa agrícola, eu não sei o que tem aqui, mas eu passei por aqui um dia Como é agrícola, né, então vamos ver se tem alguma coisa que serve pra gente Vou ver se é alguma loja, alguma coisa E aí se eu achar alguma coisa interessante eu mostro pra vocês Gente, aquele prédio lá grandão, tá vendo? Bem antigo Tá escrito assim, Grêmio da Lavoura, deve ser muito antigo E aqui dentro parece que tem várias lojinhas, tá? Mas tem uma fila ali, tá muito sol, então eu não vou entrar Mas outro dia com calma eu venho olhar Tem bastante coisa, assim, acho que pra quem tem, assim, grandes plantações, né? Gente, eu tô aqui no mercado municipal, eu tô de máscara, então não repare o áudio, tá? Eu vi que tem algumas frutíferas, algumas coisas ali E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha só, aqui tem algumas mudinhas, ó, de morango Isso daqui, eu acho que é lavanda, se eu não me engano Ou é alecrim, não sei o que que é Olha só, morango, florindo Orégano Olha só Olha só, alface Manjericão Isso, dessa daí E da vermelhinha Ó, vou levar esse pé De morango produzindo Por 2 euros, gente Olha só que coisa linda E a gente tá no tempo, né? Ó, amora Framboesa, ó Ai, que linda Então, gente, o que eu consegui comprar foi Esses sacos de substrato, eu comprei aqui pertinho de casa Sementes Essa daqui É, veio ontem Eu queria muito essa semente de A selga colorida Cada sementinha vai ser uma selga De uma cor Ou amarela Ou vermelha É, ou branca mesmo Não sei A gente vai ter que plantar Pra saber Eu queria muito Eu já falei Traz 2, pelo amor de Deus Essa daqui Eu não sei Quanto custou Esse daqui Eu queria muito, muito mesmo E eu acabei encontrando Na Lá na casa de ração Como eu havia mostrado pra vocês Ele é um rabanete Que ele é menorzinho E como a gente planta em vasos Esse daqui é o ideal Eu tenho até ele lá na geladeira E eu vou mostrar pra vocês É O tamanho que ele fica Pode ser que fique maior ou menor Mas tem uns lá pra mostrar pra vocês Como que ele vai ficar Esse tomatinho aqui Eu nem ia trazer Mas eu acabei trazendo Porque Eu falei Ah, eu vou Vamos ver E ele fala que é o O Sherry Baby, né Talvez ele seja menor Do que o O Sherry normal Vamos ver Só plantando Pra gente saber mesmo Coentro Que eu tava querendo muito Queria muito Pra plantar coentro E Achei Sementinho de coentro Eu vou plantar também A outra Que eu queria muito Comprar Era de quiabo Gente, quiabo Que é muito caro E aí eu falei Ah, vou com certeza Levar Esse é diferente Do nosso Ele tem Uma forma diferente Bom Por enquanto Essas aqui foram as sementes Agora acho que Vem pra parte mais legal Olha só Eu queria muito Faz muito tempo Que eu queria comprar Uma muda de morango É No Brasil Eu nunca encontrei Nunca consegui encontrar Ela produzindo E quando encontrava Era muito caro E não tava muito bonito Assim como esse E esse Eu achei lá No mercado Ela custou Dois euros Já produzindo Tá saindo Uma outra florzinha Aqui Só que tem Uns pulgões E aproveitar E já vou fazer Uma receitinha E ensinar Vocês como Como combater Vou até deixar Longe do resto Da Hortinha Pra não Acontecer De passar Pulgão Tá lá A outra mudinha Foi essa daqui Que vocês já viram Né Do Aqui se fala Manjerico Peguei No chinês Essa jardineira Aqui Ó Eu tava querendo Uma coisa Um pouco mais comprida Assim pra poder Plantar E eu Encontrei No chinês Custou R$3,75 Agora Nesse saco Aqui Minha gente Tem muita coisa boa Tô muito animada Vocês já sabem O que que é Essa flor aqui Vamos lá Uma por outra Essa mudinha Aqui Que eu comprei É de Berinjela Olha só Berinjela Essa daqui É de Erva Citreira Ó Cada mudinha Dessa Foi R$0,25 Essa daqui Na hora que eu olhei Pela folha Eu falei Será que é Alecrim? Então gente Aí eu olhei A flor Não Mas essa daqui É flor de lavanda Olha que coisa Mais linda A florzinha De lavanda Olha o detalhe Pois é Foi R$0,25 A mudinha De lavanda Aí Achei O alecrim Também Aí encontrei A mudinha De alecrim Aparece Bastante As folhinhas Uma da outra Lavanda E alecrim Aí Minha gente Eu olhei Nos grupos De horta Vi que Uma senhora Adoçava Suas coisas Com Estévia Estévia Não sei Como Que o pessoal Pronuncia Não sei o correto Mas Acabei encontrando R$0,25 Cada uma Também Vou experimentar Depois a folhinha E ver se realmente É doce Então eu já trouxe Duas É Vamos ver O que tem mais Aqui Sabendo o que é Isso daqui É Uma Corjete Aqui No Brasil Acho que é Abobrinha Abobrinha Aqui é Corjete Olha só Como ela cresce Muito Eu comprei Só uma Não tem Muito espaço E agora Alfaces Comprei Duas Dessas Duas Dessa Frisada Aqui ele fala Frisada Mas a gente Fala que é Alface Crespa No Brasil Eu comprava Essa alface Como mimosa Pelo formato Da folha A gente chamava Ela fala de mimosa Aqui eu não sei Mas eu comprei Desse jeito aqui Ela vermelhinha Comprei duas também A alface Era uma dúzia Por 80 cêntimos Eu comprei seis Então saíram 40 cêntimos E comprei Essa Comprei Essa outra alface Aqui Ai tá feinha Essa daqui Deixa eu pegar outra Olha só Comprei Outra alface E de mudinha Foram essas Que eu Que eu comprei Aí Pra colocar Aí pra colocar Como tô sem espaço Eu peguei dois Vazinhos Aqui perto de casa Mesmo Cada um custou Um euro E vem E vem com esse prato Aqui que parece Prato de merenda Só faltou O carfo De plástico Vem com pratinho Não sei Bom gente Eu acho que aqui Não sei Mas eu creio que aqui Não tem a dengue Não sei Não sei Porque geralmente Porque geralmente Os vazinhos Que eu vejo vendendo Aqui Vem com esses pratinhos É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Eu não esperava Que eu fosse Encontrar tanta coisa Assim Mas eu tô bem animada Pra começar a plantar Talvez eu busque Outra jardineira Dessa Pra complementar Essas ervinhas Aqui eu quero plantar Separado Cada vasinho Separado Porque O cuidado Delas são diferentes Porque que as vezes Algumas morrem E aí você compra Uma modinha De manjericão E põe com Com alecrim Por exemplo O manjericão Ele gosta de bastante água E o alecrim não Então eles vão brigar Se eles ficarem No mesmo vaso Então por isso Eu quero um vasinho Separado pra cada um Espero que vocês Tenham gostado E bora plantar Meu povo Até a próxima